O canal Aquaviário recebe agora o ex-ministro do Trabalho e sindicalista Luiz Marinho. Entre outros assuntos, vamos abordar os principais problemas do país, como desemprego, economia e educação. Vamos lá! Luiz Marinho, seja muito bem-vindo ao canal Aquaviário e vamos conversar nossa conversa falando sobre educação. Em diversas entrevistas você já manifestou que educação é uma prioridade, né? Como valorizar os professores? Bom, queria cumprimentar os nossos telespectadores, cumprimentar você, Tânia, cumprimentar o nosso querido vereador Chico Nogueira, Chico Setaporte, aqui conosco no estúdio. Agradecer a oportunidade. Primeiro, é importante lembrar que o estado de São Paulo é governado 24 anos pelo PSDB. 24 anos, se você planejasse qualquer gargalo. E se falar de educação, os indicadores de educação de hoje são piores do que os indicadores de educação de 1995, quando iniciou verdadeiramente essa série contínua da gestão do PSDB no estado de São Paulo, ou seja, um desastre. Aqui, eu tenho dito, nós precisamos valorizar os professores e os profissionais de educação, se a gente, de fato, deseja ter profissionais dedicados, estimulados para cuidar bem das nossas crianças. E por mais dedicação, aliás, não fosse a dedicação de professoras que gostam, direcionam porque gostam, a situação seria pior ainda. Porque chega nos estados, as professoras vêm reclamar, Olha, nós estamos nos dedicando, mas falta papel higiênico, falta apoio para rodar a prova dos alunos, temos que tirar do bolso, o salário já é escasso, enfim. E falar valorização, de fato, tem que falar também de salário, senão pode não ter a real compreensão do que nós estamos falando de valorização. O piso salarial dos professores de São Paulo, para jornal de 40 horas semanais, é de R$ 286,00. Convenhamos, um salário baixo. Estados de economia mais frágeis, como é o estado do Maranhão, mas também do Piauí, do Acre, Bahia e tantos outros, trabalhou, enfrentou o dilema de valorização, respeitando, inclusive, as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação. Então, aqui um dos compromissos é dobrar nos quatro anos esse valor do piso salarial dos professores. Mas não somente. É preciso aqui fazer com que o ambiente seja agradável, seja acolhedor, que abrace as crianças, a juventude, enfim. Invariavelmente, as escolas estaduais têm cara de cadeia. Então, nós precisamos aqui trabalhar para, de fato, fazer o investimento combinado de educação, esporte e cultura, de forma que nós possamos estimular essa juventude a participar ativamente, enfim, acumular conhecimento. Bem, Luiz, vamos falar de uma situação que está assustando o país. É o desemprego. São milhões de desempregados em todo o país e aqui na nossa região não é diferente. E olha que nós temos o maior porto da América Latina. Queria que você fizesse uma avaliação. Na verdade, o desemprego é um dos grandes dramas e que acaba resvalando em outros problemas. O desemprego leva ao desespero, leva à doença, leva a aumentar a demanda na saúde pública, leva a impactar nos indicadores de violência, porque se você, enfim, é preciso resolver o desemprego no estado de São Paulo. E para isso é preciso investir no crescimento da economia, retomar do crescimento da economia. Então você tem o governo federal, a eleição presidencial é fundamental nesse processo, mas o governo do estado pode ajudar em muito também, a debater, a reposicionar a indústria paulista, a reposicionar a economia paulista, os próprios investimentos públicos, você pode induzir a retomada do processo de crescimento, geração de oportunidade. As próprias políticas públicas de educação que a gente estava aqui se referindo, ela pode impactar na geração de emprego. Enquanto o Lula, em 2003, reorganizava o BNDES, o Banco do Brasil, o Caixa Econômico Federal, o Banco Nordeste, a Amazônia, para poder investir no crédito, não somente no crédito de consumo, mas no crédito de produção, no microcrédito, na agricultura familiar, e aqui nós geramos 22 milhões de emprego, carteira assinada do governo Lula, quando eu fui ministro do trabalho, o governo do estado foi na contramão, vendeu o Banespa, vendeu a nossa caixa, nosso banco, e o Porto de Santos entra nesse conjunto de questões, porque se você potencializar a logística, investimento nas ferrovias, por exemplo, facilitar a chegada desse material no Porto de Santos, você pode potencializar ainda mais o maior porto da América Latina, a dinâmica, o dinamismo da economia paulista, passa por você fazer, inclusive, revisão na política de pedágios, na política de você dar diretriz para que tipo de investimento no transporte e logística vai fazer, nós não podemos depender só do caminhão, só do pneu, o pneu ele existe, vai sempre existir, mas é preciso a ferrovia, é preciso o transporte também marítimo, o transporte fluvial, enfim, você tem um potencial fantástico aqui de crescimento, de melhoria na eficiência da economia paulista e da economia brasileira. É, e a greve dos caminhoneiros mostrou como o Brasil é dependente do transporte voldoviário, né? Isto e o equívoco que o governo golpista fez, está certo, Ana? Porque Lula Dilma pegou o pré-sal e disse, isso aqui está destinado a projetos de soberania, investimento na educação, na inovação, no conhecimento e uma parte na saúde. O que é que os golpistas fizeram ao tirar a Dilma? A primeira medida foi mudar com a lei de petróleo e destinar essa riqueza que estava destinado a princípio para você focar projetos de soberania, educação, inovação, enfim, para entregar para as multinacionais. E a política de preços da Petrobras. A política de preços da Petrobras, de forma equivocada, é que levou o caos, o estrangulamento com os caminhoneiros e a greve dos caminhoneiros e, portanto, essa situação precaríssima que nós demonstramos na dependência do transporte de pneus. Mas esse não é o mais grave. O mais grave é que nós tiramos toda uma riqueza destinada ao processo de fortalecimento do projeto de soberania e entregamos para as multinacionais, respondendo ao interesse aqui gritante do que foi o que representou o golpe contra a presidenta Dilma e contra o PT. E quanto à reforma trabalhista que vem mostrando aí a sua face mais cruel para os trabalhadores? Na verdade não é reforma, é um verdadeiro desmonte, um desmonte para fragilizar ainda mais os sindicatos, fragilizar um esteio que deva ser do processo democrático brasileiro. Uma democracia que se preze tem lá seus esteios que sustente. O parlamento é um, o movimento sindical, o movimento social é outro, sindicatos fortes, representativos, que negocia, que ajuda na dinâmica, inclusive da economia do Estado e do país, você fragilizar, está fragilhando inclusive o processo democrático. É uma irresponsabilidade que estão fazendo com o mundo do trabalho. Você dizer que um trabalhador pode sozinho negociar a sua condição perante o seu empregador, isso é em raras situações. Na maioria dos casos é preciso que tenha um sindicato organizado para, enfim, mas a encomenda é exatamente fragilizar os sindicatos para fragilizar o mundo do trabalho para que a elite brasileira tenha o mundo do trabalho meramente como mão de obra barata. O que nós precisamos, ao invés disso, no projeto de desenvolvimento, é empoderar o mundo do trabalho, é você de fato criar condições de ascensão social a partir do trabalho, a partir de um salário mínimo estruturado, a partir do crescimento do poder de compra dos salários, exatamente para você poder aumentar a necessidade de demanda de produção e dessa forma gerar mais empregos. O que eles estão fazendo é o inverso. Dizer que você, ao reduzir salário, ao reduzir direitos, você vai gerar emprego, na verdade é uma grande ilusão, uma grande mentira. Luiz Marinho, muito obrigada pela sua participação aqui no canal Aquaviário e fique à vontade para fazer suas considerações finais. Eu que agradeço, quero deixar um abraço ao amigo Chicão e toda a diretoria do Setaporte, enfim, agradecer aos telespectadores, acima de tudo, deixar um abraço forte e desejar e pedir a Deus que nos abençoe, nos abençoe especialmente para que nós tenhamos a felicidade e o judiciário não seja irresponsável, permita que o presidente Lula de fato seja candidato a presidente da República e nós possamos fazer dele candidato. Até porque, em respeito à Constituição, em respeito à legislação atual, nós precisamos de alguém que, de novo, tire o Brasil do atoleiro. O Lula tirou o Brasil do atoleiro lá em 2003 e é a liderança mais preparada para mais rapidamente tirar de novo o Brasil desse atoleiro. Lula livre.